Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, ontem, senhora Presidente, subi a esta tribuna para falar sobre a segurança pública, para abordar a intervenção militar no estado do Rio de Janeiro e disse que desdobraria o meu pronunciamento por três dias consecutivos. Iniciei dizendo que a política de segurança pública está baseada numa premissa falsa que diz que o elemento propulsor da criminalidade é o crime organizado. Reduziram o crime organizado ao tráfico de entorpecentes e simplificaram nas favelas. Os favelados hoje, tendo em vista o emprego das forças armadas, são apresentados como os inimigos da pátria. Excluíram, criminalizaram e agora ampliam os mecanismos de repressão e, na perspectiva militar, os mecanismos de eliminação, eliminação física. E, ontem, discorri sobre o crime organizado. E falei que, historicamente, o crime organizado incorpora determinados produtos e serviços. Primeiro, o crime organizado, deputada delegada Marta Rocha, incorpora o tráfico de entorpecentes, o contrabando, o jogo, a prostituição e o lenocínio e, obviamente, como atividades econômicas, tem resultados financeiros os mais expressivos. E aí, o crime organizado incorpora também a chamada lavagem do dinheiro. Porque o resultado financeiro dessas atividades econômicas, o resultado financeiro precisa retornar com aparência ou com a roupagem da licitude. Então, o sistema financeiro internacional e o sistema financeiro nacional são os sistemas que lavam o dinheiro. Não é por acaso que são exatamente as chamadas potências hegemônicas, principalmente no mundo ocidental, que controlam os paraísos fiscais. Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França. São países que controlam aquelas republiquetas consideradas nações soberanas, mas que, no fundo, no fundo, integram o sistema financeiro internacional. Mas a lavagem de dinheiro também se dá através de outros mecanismos aparentemente ilegais. Rede hoteleira, restaurantes, hotéis. Há atividades diárias de difícil fiscalização que lavam o dinheiro. Mas o grosso da lavagem do dinheiro está no próprio sistema financeiro. Imaginar que a Suíça, que é uma espécie de... aquela que tem mais visibilidade, né? Vive como sendo uma grande lavanderia, identificada como tal. Então, ontem, eu tratei dessas... desse sistema, obviamente, dizendo que o tráfego de entorpecentes guarda uma vinculação com o contrabando. Contrabando, inclusive, de armas. Ninguém imagina que o tráfego de entorpecentes é feito por aquelas chamadas mulas que engolem tantos comprimidos. Mas falei também, em relação ao tráfego de entorpecentes, na maconha. O Brasil tem o polígono da maconha. O Brasil é o maior produtor mundial de maconha. Mas todo mundo diz que a maconha vem do Paraguai. E eu não estou dizendo que no Paraguai não plante maconha. Mas o Brasil tem o polígono da maconha. E a cocaína? Diz assim, Colômbia, Bolívia, Peru, lá eles plantam a coca e elaboram a pasta. É preciso dizer, deputado Valdeck, da Comissão de Indústria, que os novos modelos de gestão industrial aproximaram os insumos. Hoje, São Paulo, que é o maior centro industrial do Brasil, também é onde tem os maiores centros de refiro da cocaína. desses países, vem a pasta. Porque não teria razoabilidade transferir ou exportar 15, 20 produtos necessários ao refiro da cocaína, podendo trazer de lá apenas um. Não é à toa que as maiores apreensões de cocaína acontecem em São Paulo. E as drogas sintéticas são produzidas aonde? Quem é que está consumindo as drogas sintéticas? Então, o tráfego de entorpecentes guarda uma vinculação direta com o contrabando, que vem nos navios, nos grandes navios, nos grandes containers, ou pelo menos em aviões de carga. O jogo que também se presta à lavagem do dinheiro, uma vinculação com a prostituição. E aí, senhora presidenta, eu hoje, depois de discorrer sobre essas atividades, vou falar rapidamente, para concluir, sobre aquilo que o Estado brasileiro disponibiliza para a sociedade para o enfrentamento. Primeiro, para a prevenção, porque a prevenção deveria se dar através da justiça social, da melhor distribuição da renda, todas as crianças, adolescentes na escola, caminhar para o pleno emprego, habitações dignas, prestação do serviço de saúde, de modo a atender, vai ver, então, a justiça social. Aliás, a justiça antecede uma sociedade justa, livre, fraterna e solidária, justiça e paz. E aí, nós temos, a partir da Constituição brasileira, as nossas forças armadas, exército, força terrestre, aeronáutica, espaço aéreo, força aérea e marinha, mar e rios navegáveis, as capitanias dos portos. E aí, nós temos os aeroportos, os portos e as passagens de fronteira, que são atribuições que cabem na fiscalização ao governo federal. mas nós temos também, no Ministério da Fazenda, os fiscais aduaneiros e a questão do COAF, o Banco Central, o fluxo dos recursos financeiros. Então, nós temos as forças armadas, subordinadas ao Ministério da Defesa, esses instrumentos subordinados ao Ministério da Fazenda e temos a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal na subordinação ao Ministério da Justiça. Esses mecanismos devem, cumprindo suas tarefas constitucionais, devem contribuir para que não chegue ao Rio de Janeiro aquilo que vem chegando numa aliança com as polícias locais, fazendo ao mesmo tempo a prevenção e, obviamente, a repressão. Então, hoje, eu vou encerrar por aqui, falei nas atividades econômicas do crime organizado, no resultado financeiro, na lavagem de dinheiro, nos mecanismos. amanhã ou na terça-feira, eu vou abordar a questão do consumo e da busca dos serviços prestados pelo crime organizado em homenagem aos chamados fundamentos da economia. Porque não é possível que nós fiquemos aqui na epiderme tratando do problema sem um aprofundamento, uma análise em relação a todo o modelo econômico. Então, vamos pegar os fundamentos da economia numa sociedade de consumo para que possamos, de uma vez por todas, desmoralizar esse modelo de intervenção. Porque, obviamente, vai dar errado e, lamentavelmente, vai comprometer a imagem das forças armadas e, talvez, jogar por terra a exitosa carreira do interventor general Braganeto.